O nosso papo de hoje foi com a Tânia Savagé, grande Taninha, queridíssima amiga, nossa sócia por 15 anos, nossa diretora de estratégia, saiu em 2019, agora ela está na Wisnet como sócia também, que é uma consultoria de cultura corporativa, ela queria trabalhar com pessoas, acima de tudo, então a gente entendeu que a gente podia pegar o nosso verbo que é evoluir, que é a transversal de tudo que a gente vai fazer nessa segunda temporada do Asterisco e trazer para a evolução da cultura, a evolução da cultura corporativa, a evolução do comportamento das pessoas e claro que a gente mirou nisso, mas aí o papo, como sempre, foi para muitos outros lugares muito interessantes, então a gente está aqui tentando se policiar para falar pouquinho, para falar 35 minutos ali, mas não deu, estourou um pouquinho, acho que foi para 45 minutos, mas foi muito legal, vocês vão curtir muito, a conversa foi incrível, uma energia maravilhosa, assistam aí, vocês vão adorar. Tânia! Que bom você aqui, né? Tanto tempo, tantas conversas que a gente teve nesses 15 anos, né? Que a gente ficou juntos, Natatio? 15 anos. 15 anos, e algumas das melhores conversas que eu tive nesse tempo foram com você, então a gente está aqui fazendo uma reprise, né? Do um pouco do que a gente fez nesses 15 anos, né? Construindo tanta história juntos, né? Muito bom, super bem-vinda. Obrigado por você ter topado o convite. Muito feliz de estar aqui, recíproca super verdadeira, as melhores conversas, as mais incríveis e que desdobraram um monte de coisa. Eu tenho várias delas anotadas, porque eu tenho esse hábito de guardar caderninhas. Se você quiser, tem várias anotadas. E são tantas que a gente vai esquecendo, eu então especialmente vou esquecendo, às vezes eu esbarro com umas ideias guardadas em umas gavetas, caramba, eu já não me lembro mais o momento em que rolaram aquelas ideias, sabe? Uma coisa muito doida. Mas enfim, muito bacana, né? A gente está aí nessa segunda temporada do Asterisco com essa proposta de abordarmos um único verbo, que é o verbo evoluir, que a gente acha que o que não faltam são demandas por evolução, né? Em todas as ordens, de todas as naturezas, né? Por tantas razões, com tantas urgências, inclusive, né? Por evolução. E como eu sei que a sua especialidade são pessoas, né? O seu interesse, a sua paixão são as pessoas, eu acho que é muito fácil da gente começar a nossa conversa exatamente tentando entender como é que as pessoas vão evoluir, né? E acho que é legal também a gente fazer um recorte, porque você tem esse tempo todo de tátil, trabalhando com marcas, a gente sempre trabalhando na parte estratégica, sempre lidando com pessoas, marcas são feitas por pessoas, né? E depois, no seu processo de evolução, né? Indo para o Isner, trabalhando com cultura corporativa, seguindo e trabalhando com marcas e com pessoas. Como é que a gente pode entender, especialmente depois desse... Não, depois, né? Enquanto está acontecendo esse momento pandêmico maluco, porque não acabou, né? Não está nem longe, não está nem perto de acabar. Como é que as pessoas hoje, agora distantes umas das outras, né? A gente, inclusive, na Tati, com tanta... A nossa cultura é tão forte, né? Tão acostumados com aquela coisa da cerveja no final do dia e tal. Como é que as pessoas estão lidando com isso? E como é que você enxerga a evolução dessa relação das pessoas trabalhando juntas? Eu gosto de brincar que quando as pessoas fazem um projeto de cultura... Primeiro eu digo que não é um projeto, é um processo. Mas as pessoas ficam muito felizes quando elas chegam num propósito ou em valores e já querem colocar na parede, né? Eu falo, e agora que não tem parede, né? A gente vai colocar onde, né? Esses valores. E aí as pessoas estão fazendo suas paredes virtuais. A gente vê muito isso. Muitas corporações têm feito isso, né? Um fundo que mostra que coisas que a gente valoriza. Mas me preocupa muito isso que você falou, porque a humanidade aprende por repetição, na convivência e a partir de histórias. E isso é cada vez mais difícil, né? O estar ao vivo, né? Você poder... Porque não é só o que a pessoa está falando, mas o jeito que ela está se mexendo. Isso tudo faz tanta diferença na cultura das corporações, né? Esses espaços mais espontâneos, num cafezinho. Então, o que eu tenho visto que tem funcionado muito e é cada vez mais desejado, são espaços de conversa. Conversar. Eu falo, essa tecnologia incrível que é conversar. E conversar mesmo, né? E a outra tecnologia incrível é perguntar. E hoje, mais do que nunca, perguntar coisas do nosso lado humano, né? Que é, como é que você está? O que está acontecendo aí agora, né? Como é que está o impacto de tudo isso na sua vida? No jeito que você toma a decisão? Porque acho que primeiro rolou um grande susto das organizações. Nossa, quando a gente estiver separado, como é que vai ser isso? E aí uma sede por controle, por um monte de reunião, daily, weekly, mensal e tal. E, de repente, as pessoas falam, calma, né? Vamos guardar as conversas e o momento para estar junto, mesmo que com tela, para as coisas muito importantes. E isso eu vejo que tem acontecido. É uma evolução no jeito da gente se relacionar. Mas o poder da história, toda vez que a gente está junto e propõe algo que vai trazer as pessoas para um lugar mais essencial, faz muito sentido para a cultura das organizações. Mas você acha que já está acontecendo assim? Você acha que a gente já está conseguindo editar o nosso ímpeto de nos reunirmos e de jogarmos tempo fora? Porque a gente sempre fez isso, né? A gente sempre fez um excesso de reuniões. Talvez até um pouco por essa carência ancestral, né? Pelas conversas, por sentar em volta da fogueira, né? Sentar em volta de uma mesa de reunião. Então, em alguma medida, tem conexão com a gente sentar em volta de uma fogueira. Mas a gente passou do ponto, né? A gente passou a ocupar as nossas agendas e as nossas vidas com excesso de reuniões. Eu acho que a gente padece muito disso no ambiente corporativo. Mas você mencionou de um jeito como se você achasse que, de uma certa maneira, as pessoas já amadureceram um pouco e já estão conseguindo selecionar melhor os momentos em que as reuniões são necessárias. Você acha que isso já está acontecendo? Eu sinto isso já acontecendo de alguma forma. O nosso cliente em comum, Natura, por exemplo, fez uma história incrível, né? Que o CEO convocou a organização inteira para uma reunião na hora do almoço. E as pessoas foram. E ele disse que era para elas não irem. Que a próxima vez que elas recebessem um convite para uma reunião na hora do almoço, que elas não fossem. É interessante isso, né? Porque isso tem a ver com reeducar, né? A gente precisa se reeducar no mundo corporativo, né? Eu acho que, de uma certa forma, a gente criou uma cultura ao longo dos últimos, acho que dá para dizer, os últimos 50 anos, né? Que foram os mais duros de uma ditadura, né? Da produtividade e que, de uma certa forma, acabaram adoecendo, eu acho, que as empresas, né? E a sociedade, de um modo geral. E, de uma certa maneira, e aí eu sempre, como você sabe muito bem, eu sempre com o meu olhar otimista, tentando ver a metade do copo cheio, eu acho que essa situação crítica que a gente está vivendo, e é sempre assim que a gente evolui, né? Sempre a partir de situações críticas, que o vivo evolui, a gente está podendo fazer reflexões mais profundas sobre aquela lógica do passado e, talvez, agora se abram oportunidades para a gente entender que produtividade e saúde, né? Podem ser compatíveis, né? Ou seja, que, eventualmente, você realmente não trabalhar na hora do almoço, você realmente não virar à noite, realmente se policiar para isso, não significa perder a produtividade. Pelo contrário, né? É uma jornada, né, Peninha? Está quente. É uma jornada, mas essa conversa está quente. Produtividade ou performance versus confiança. E hoje, o que eu tenho ouvido muito é, nossa, faz muito mais sentido a gente construir vínculo de confiança, porque a produtividade ou a performance virá, do que eu focar tanto na performance. Porque, assim, o que será que as pessoas estão fazendo agora 10 e 8? Se eu confio nelas, se a gente construir um vínculo de confiança, isso não é tão importante. Então, você tem razão, é uma jornada, não sinto que está todo mundo no mesmo lugar, não são todas as organizações que estão no mesmo lugar. E isso é legal porque já traz o assunto evolução. Eu, como nerd, eu fui olhar a etimologia da palavra evolução. E ela é uma palavra que fala sobre desenrolar. E ela nasceu no desenrolar pergaminhos. Então, essa coisa de trazer evolução como progresso é um dado mais recente. Nem sempre foi assim. Evoluía como se a gente fosse expressar o que a gente tem dentro. E, nesse sentido, é muito ruim pensar numa régua. A antropologia, no início dela, ela pensou em cultura como régua. E é a visão totalmente etnocentrista. E depois ela começou a pensar em alteridade. Não é que todo mundo vai chegar no mesmo lugar. E que bom que não é isso que vai acontecer. A gente precisa da diversidade pra pensar numa evolução. Cada um no seu ritmo. Cada um com o seu melhor. E a imagem que eu gosto muito de pensar é raiz-antena. Nunca esquecer da nossa raiz. E ter a antena setada no futuro. Mas a partir desse lugar. Eu outro dia revi digitalmente uma exposição linda na Japan House. Que é um arquiteto. e ele chamava de Arqueologia do Futuro. E ele fala... Eu sou muito implicante com a palavra disrupção. Eu não acredito nela. O jeito que a humanidade tem de aprender sobre ela mesma é a partir de ruína. Ruína não é disrupção. Então, a gente sempre constrói a partir de algo que veio antes. Honrar o que veio antes e lembrar muito da raiz. Eu acho que é o que vai nos dar uma antena original para cada pessoa e para cada organização. Legal porque, na verdade, isso tem a ver com a evolução. Na minha perspectiva, evoluir é exatamente acumular. É o que veio antes. Essa suposta disrupção seria um rompimento com o que veio antes. O que é impossível. É impossível. Você não tem como negar o que você já viveu. E você não tem como se livrar das influências de quem você é para fazer qualquer coisa nova. Então, você está sempre acumulando. É sempre acumulativo o processo evolutivo. E ele não é linear de maneira nenhuma porque evoluir, na verdade, é responder ao meio. E essa resposta ela é sempre inevitavelmente única porque o meio está mudando o tempo todo. E você não tem como se planejar para responder ao que virá. Essa é sempre uma dificuldade. Por isso que o futurismo é uma ciência tão furada porque a gente não sabe o que virá. Por mais que a gente tenha essa ambição ancestral de tentar controlar o futuro e aí eu estava lendo uma coisa genial outro dia que os últimos 100 mil anos de evolução construíram a nossa percepção num sentido muito linear porque a gente sempre teve que lidar com variáveis que a gente tinha um certo controle. Por exemplo, você está lá sentado em volta de uma fogueira e você botar a mão no fogo você se queima. Então, o nosso cérebro acabou se acostumando a lidar com um baixo nível de complexidade. E isso fez com que a gente achasse que, especialmente pelas limitações que a gente teve durante muitos milhares de anos em termos psíquicos e enfim e aí até fisiológicos mesmo o nosso cérebro teve um dado momento que existia um salto uma evolução cognitiva que aí sim abriram-se as portas para a gente poder começar a imaginar mas antes disso a gente era muito restrito em termos de perspectivas. isso faz com que a gente ache sempre que o futuro a história do final feliz das histórias e aí fica essa falsa perspectiva de um futuro linear o que pega a gente no contrapé e esse é o momento em que a gente está sendo pegos do contrapé num grau e num nível que eu acho que abalaram a nossa a nossa própria visão de nós mesmos. Aquela arrogância que a gente sempre teve de que a gente tinha capacidade de controlar tudo a gente vê que o mundo desmontou a economia parou por conta de um viruzinho que tem 20 mil vezes a espessura e o tamanho de um fio de cabelo cortado em 20 mil vezes. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com esse imprevisto? Eu me divirto muito quando falam de VUCA eu falei gente que sempre foi a gente é que não tinha criado uma expressão para se dar conta tem uma certa arrogância tem uma amiga que fala que começou a dar errado quando a gente ouviu que a gente foi criada a imagem e semelhança de Deus então a gente se achou assim última como diz aqui em São Paulo bolacha do pacote mas te ouvindo eu penso que sim eu acho que começa pela nossa incapacidade de lidar com a complexidade a gente fez duas coisas um simplificou e outro fragmentou se especializou demais e a gente vem construindo do passado até agora essa individuação que acabou virando individualismo quando você pensa no Egito não existia palavra eu ela começou a aparecer muito mais para frente então por isso que era muito legal se enterrar lá junto com os faraós porque eu era ele pegava uma carona você pega uma carona naquele eu então essa onda de individuação ela vem do passado até agora e o individualismo claro trouxe muitos avanços mas na antroposofia se acredita muito que a onda que vem do futuro para agora é o contrário é a onda da colaboração e a gente também vê muitos movimentos nessa direção por isso que para mim o jeito melhor da gente lidar com complexidade é sentar de novo em volta da fogueira e pensar em colaboração e pensar que não existe desafio no mundo que uma única especialidade vai dar conta e aí para estar junto a gente precisa aprender a lidar com uma coisa que a gente erroneamente acha que é ruim que é conflito conflito é um super potencial de aprendizado né fazer a gente evoluir e aprender a conversar então não à toa diálogo comunicação não violenta mediação escutativa viés tudo isso está muito presente então hoje lideranças além de tudo que elas precisam fazer estão cada vez mais atentas a isso você pensar em diálogo como uma grande ferramenta de gestão de construção de vínculo e até da tal performance que a gente fala sempre isso é incrível e tem acho que aí uma dificuldade maior que eu sinto que acho que sim não tenho a menor dúvida isso está na história que essa essa vocação para colaborar ela é o que nos faz sapiens é o que fez o sapiens se diferenciar e se destacar tanto das outras espécies nenhuma outra espécie é mais social e mais colaborativa do que a gente apesar da gente ter aí pego caminhos que nos individualizaram de uma maneira radical que fizeram com que a gente fragmentasse também o conhecimento por falta de opção porque eu também gosto de pensar na evolução ao invés da gente ficar se autoflagelando e pensando ai meu Deus como é que a gente fez tanta besteira como parte do processo de aprendizado os conflitos como você disse que a gente vem vivendo fazem parte do nosso processo de amadurecimento e acho que essa coisa da gente ter fragmentado tudo para tentar entender por um lado foi importante para a gente entender muito da física muito da enfim das ciências humanas com profundidade mas agora os desafios são de fato complexos no nível que você precisa misturar esses quadradinhos todos e ai a gente está de novo tendo que se reinventar em relação a maneira como a gente se organiza e o quanto a gente vai criar de pontes entre todas essas áreas de conhecimento e entre todos esses indivíduos porque do mesmo jeito que a gente fragmentou o conhecimento a gente se fragmentou nessa visão pessoal e eu acho que são essas pontes que precisam ser construídas e ai tudo que você fala dessas técnicas todas a gente teve uma palestra super legal outro dia da comunicação não violenta e é incrível como a gente cai nas nossas armadilhas de retórica e de defesa e autodefesa e como isso complica a nossa vida como podia ser muito mais fácil as nossas relações se a gente simplesmente se desarmasse e entrasse com o peito aberto dispostos a realmente sair melhor de cada encontro e sem estar querendo provar nada para o outro e tal como é que a gente como é que você enxerga esse desafio especialmente nesse momento da gente avançar nessa direção você é otimista você acha que a gente no curto espaço de tempo que a gente tem aí pela frente para poder acho que o que a gente tem aí eu brinco sempre porque a gente está numa sinuca evolutiva a gente tem uns 20 anos para fazer movimentos muito extremos uma guinada uma virada nesse navio que não é tão simples você é otimista e acredita que a gente consegue que a gente tem sinais ler sinais de que esse movimento é possível sou otimista quero só ficar um pouco nessa palavra que você falou que é linda que é ponte o Zimmel ele fala que cultura é a capacidade de construir pontes de estabelecer pontes então a gente vai precisar mesmo estabelecer pontes sou otimista e trazendo a comunicação não violenta que eu acho maravilhoso quando você vai ver as necessidades humanas elas são todas muito parecidas então um exemplo eu tenho necessidade de segurança você também tem só que pra eu me sentir segura eu compro um Rottweiler você compra uma arma e o nosso vizinho põe uma guarita é aí que começa a dar merda a gente se desentende na expressão na estratégia que a gente constrói pra dar conta da nossa necessidade então sim eu sou otimista e acho que uma chave pra esse otimismo é a gente ter uma postura mais investigativa desconfiar um pouquinho das nossas verdades a antropologia de novo traz isso a alteridade ela pode ser uma alteridade radical que eu vou ver uma tribo lá longe mas ela pode ser uma alteridade mínima tipo olha pro seu almoço de família e com um olhar de estranhamento e fala putz é mesmo tem umas coisas aqui que não estão parando de pé então esse olhar investigativo aberto curioso de verdade você querer entender a necessidade e não você criar a culpa porque quando gera algum conflito a primeira coisa que você faz é ou se culpar ou culpar o outro calma vamos investigar antes vamos entender o que pode estar acontecendo aqui e a CNV traz pra mim uma frase que eu falo muito que é o máximo de verdade com o máximo de cuidado que ponto é esse que a gente pode conversar com o máximo de verdade mas o máximo de cuidado e por que que eu sou otimista eu tenho três filhas a caçula ela já está nesse momento fazendo três formações ao mesmo tempo ela já não acha que precisa ser isso ou aquilo que me perdoa Cecília Meirelles a gente está vivendo um tempo de E de ponte de vínculo então ela falou bom vou começar fazendo história aí entendi que história é uma coisa que eu gosto mas talvez não seja minha profissão então eu vou fazer jornalismo e também vou fazer uma formação em yoga quem será que ela puxou com esse apetite aí eu já imaginei olha que lindo você pode viajar o mundo inteiro e conversar com pessoas porque a yoga está no mundo inteiro como é que pode ser essa conversa incrível yoga é ponte é ponte yoga é ponte eu acho a gente precisa de mais pontes eu acho que isso é uma coisa importantíssima nisso eu costumo brincar que o designer é um sujeito que constrói ponte porque ele está lá meio com aquela tal ingenuidade e uma certa ignorância sobre os assuntos diversos porque assim como jornalista a gente não é especialista em nada e isso permite uma certa atitude naif que eu acho que tem vocação para ser ponte quando você chega desprovido de um saber porque de um modo geral as barreiras são construídas pelos pretensos saberes eu acho eu fico aqui no meu castelo encastelado no meu conhecimento e não vou me relacionar com você é a curiosidade que abre espaço para ponte eu acho também essa coisa de você estar interessado curioso pelo que o outro sabe que você não sabe e o design é meio que naif que não é especialista em nada ele chega ali com uma abordagem de interesse e de curiosidade pelo que o outro sabe e que você não sabe e aí quando começa a rolar conversa você percebe que você até sabia umas coisas interessantes e faz umas provocações que são as perguntas que as crianças fazem que abrem espaço para novas conversas e eu acho que o mundo precisa muito 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 disso e aí vamos tentar migrar aqui para um lugar que eu acho que é importante a gente tem muita experiência com isso que é o quanto que as companhias as empresas de um modo geral tem espaço para contribuírem com esse processo de construção de pontes porque essas pontes precisam ser feitas em todas as escalas eu acho até a ponte entre a própria iniciativa privada e o poder público são grandes pontes são as micropontes entre os indivíduos que precisam se estender para as grandes as grandes conexões entre temas entre assuntos como é que você vê com tantos anos de experiência lidando com marcas e a gente fez isso juntos durante muito tempo tivemos experiências incríveis outras nem tanto como é que se enxerga o amadurecimento da cultura corporativa da visão dos líderes dessas empresas em relação a essa nova responsabilidade que a gente já fala há tanto tempo a gente chama de protagonismo assumirem o protagonismo nas construções dessas pontes pontes com futuro como é que se enxerga isso você também é otimista nesse sentido está enxergando um bom momento de novo a palavra é ponte é curioso que eu vejo que algumas lideranças quando vão pensar em cidadania corporativa elas fazem isso pessoalmente como se existisse uma outra pessoa e não dentro da própria organização então é curioso empresas que tem um core business fazem aquilo muito bem e quando vão pensar em uma dimensão ambiental ou social criam um instituto é uma outra outra coisa eu falo gente mas por que isso porque a gente não colaborar com o mundo com o que a gente já sabe fazer e eu sinto que nesse momento de pandemia teve um pouco de aproximação nessa direção então se eu já sei fazer alguma coisa ligada a cosmética eu posso fazer álcool gel se eu já sei fazer alguma coisa ligada a uma coisa têxtil eu vou fazer máscara mas depois vira aquela bobagem que a gente brincava muito que é putz vamos fazer vamos salvar as baleias e vamos fazer usar papel reciclado não é isso eu vejo as lideranças mais conscientes da responsabilidade que elas têm e nesse desafio de integrar o papel jurídico e o de cidadão então algumas empresas e algumas lideranças não perdendo a oportunidade de contribuir para a humanidade e não só contribuir como ah eu sou o CEO de uma organização achar o lugar humano delas esse espaço de humanidade e aí entendendo que isso é uma jornada porque a gente ainda está eu acho que teve uma sacudida importante que a própria covid trouxe e acho eu costumo dizer também que aquela coisa do instinto de sobrevivência como o principal motivador para mudança e para evolução de qualquer organismo e não seria diferente com o sapiens então de alguma forma eu acho que a gente teve aí um ativamento de uma certa uma ativação desse instinto de sobrevivência que talvez esteja acelerando um pouco os nossos movimentos nessa direção e as empresas estão entendendo até que para continuarem existindo com relevância vão precisar fazer esses movimentos a gente acredita nisso há muitos anos e agora a gente tem uma esperança renovada de que talvez isso esteja emergindo de uma maneira mais consistente e mais sustentável você sente assim realmente? eu sinto eu ouvi outro dia uma fala do Jorge da Merkur que eu sou completamente apaixonada por ele e foi uma conversa muito bonita que é como é que a gente consegue construir o mundo que se quer a partir do mundo que se tem então é uma palavra nova que é a protopia não é nem a utopia nem a distopia mas você pensar como é que você pode protagonizar a partir de um sonho e ele falou nossa eu senti que a gente precisava fazer uma mudança porque eu achei que o que a gente fazia é bater carteira tem muita história de que o homem na contemporaneidade ele precisa estar incomodado então o que eu sinto é a gente vai estar muito mais perto de construir ponte com o espírito de investigação de poder não saber esse espaço de vulnerabilidade e o outro esse de do incômodo mesmo da gente tem uma figura que chama objetor de consciência que está muito ligado à banalidade do mal e aquele soldado que fala não gente isso aqui é doideira eu não vou matar ninguém não que é alguém que consegue dentro daquele por isso é o espaço que você tem que ter muita consciência da cultura para você não deixar ser uma marionete dela porque cada relação entre dois indivíduos contém cultura mas é produtor de cultura então assim pode mudar a gente pode mudar pode trazer um olhar diferente então eu sinto que com essa onda agora do ESG claro vamos continuar tendo empresas que vão achar que aquilo é um canvas e eu vou fill the blanks e não vai trazer uma transformação mas sinto jovens lideranças eu conversei com algumas delas que já estão muito mais ligadas nesse espaço de propósito e de um negócio a serviço de uma sociedade a serviço de mudar a cara de uma era de um espaço de tempo nesse espaço de tempo que a gente tem o que a gente pode fazer diferente então você vê antes como consumidoras pessoas já estavam fazendo escolhas que iam numa direção diferente como colaborador as pessoas também já estão tentando saber olha peraí deixa eu saber como é que é esse lugar aqui como é que são as diretrizes de negócio aqui o Fred Trajano fala um pouco sobre isso como eles estão sendo beneficiados pela postura de negócio que eles estão tendo e você já vê também o investidor olhando para isso os fundos de investimento que estão prestando atenção em negócios que de fato geram um impacto positivo então acho que as lideranças vão precisar caminhar para esse lugar sim eu sou um cargo mas mais do que isso eu tenho um papel e por que não juntar o meu desejo de cidadania com o meu espaço de atuação dentro de uma organização e o melhor é mostrar que isso gera resultado lá no Bota Online você tem resultado você tem performance você tem valor de ação destacada de outras porque acho que aí você começa a ter uma convergência de resultados positivos que tendem a retroalimentar esse ciclo virtuoso desejável que a gente tanto ambiciona mas ao mesmo tempo Taninha e eu também muitas vezes sou criticado por ser excessivamente otimista a gente vê o mundo num momento muito maluco é quase como aquela coisa meio da ação e reação você tem um movimento numa direção e você tem a história do pêndulo um contraponto muito reacionário e uma parte da nossa natureza e até falando muito de Brasil desse momento maluco que a gente está vivendo a gente expondo um lado muito sinistro da nossa natureza e aí isso acometeu as famílias as rodas de amizades a gente vê o quanto que tinha gente dentro do armário em relação a uma visão preconceituosa reacionária agressiva agora com esse episódio aqui no Jacarezinho aqui no Rio episódio terrível quantidade de pessoas dizendo isso aí mesmo tinha que matar mesmo esse lugar agressivo será que o humano vai ter que evoluir sempre nessa nesse um passo pra frente dois passos pra trás um passo pra frente dois passos pra trás será que nessa queda de braço aí entre esse lugar sombrio da natureza humana e o lugar de luz essa disputa a gente está correndo risco agora existe um risco real porque não dá pra deixar mas não pode ser naifes também nesse sentido de não enxergar a força desse vetor negativo como é que você enxerga isso como é que você está vendo isso existe um risco real e acho que é nesse lugar de polaridade porque do mesmo jeito que tem a onda da colaboração e a gente vê muitos espaços de colaboração também tem estudos que mostram isso em qualquer encontro de um grupo de repente você fala azul contra verde um contra outro você já se identifica então isso tem muito a ver com identificação o fato de eu concordar com algumas coisas não precisa eu me identificar absolutamente com um modelo acho que é isso que a gente vai precisar vencer a gente está num lugar de polaridade muito muito na emoção então se eu tomo uma decisão nessa direção então eu preciso concordar com absolutamente tudo e pensando aqui no Brasil o que eu tenho visto é muito isso as pessoas que foram para as ruas brigar por anticorrupção e determinadas coisas elas acham que estão com muita vergonha de dizer que se arrependeram o querido Maturana que morreu agora há pouco tempo ele falava que um dos direitos humanos mais importantes da atualidade é poder mudar de opinião você tem esse direito isso é um direito então você tem o direito de mudar de opinião você tem o direito de achar que você errou você tem o direito é um direito e a gente parece que como não tivesse esse direito então acho que a gente precisa fazer esse grande exercício de continuar acreditando no que a gente acredita mas você não precisa se identificar absolutamente com um lado ou outro essa polaridade é muito antiquada dificulta muito a tal construção de pontes porque eu acho que realmente o que está acontecendo é que a gente implodiu dentro das nossas próprias famílias conexões históricas que precisam ser recuperadas e eu acho que tem a ver com o que você está falando realmente ou seja se você tentar se enquadrar na íntegra no ponto de vista do outro não vai existir nunca espaço de conexão então talvez o que a gente precise fazer nesse momento de polaridade seja achar um fio que possa ser criar um link para que a partir desse espaço que pode ser ainda uma microponte essa micro conexão pode começar a criar ali um fluxo de mais permeabilidade entre essas realidades tão estanques que a gente acabou criando e que pelo jeito seguirá dessa maneira até o ano que vem com essa polarização política toda super exacerbada mas é muito desgastante e assim eu nunca tinha passado por essa experiência acho que nenhum de nós pelo menos na nossa geração de sentir essa tensão tão próxima com pessoas que você ama e que de repente você está ali num embate odioso você fala tem uma coisa de como é que essa pessoa pode acreditar nisso é muito doido pensando em grupos de família eu já entrei e saí algumas vezes e agora eu retomei o grupo porque sim também temos pessoas absolutamente identificadas com os dois lados e eu tenho sido diligente em só falar de assuntos que são os assuntos que nos unem e com o propósito firme de eu não quero convencer toda vez que alguém quer me convencer de alguma coisa eu falo eu respeito a sua opinião mas eu nunca quis te convencer de mudar de opinião quis? não então tá bom então eu queria só que você não quisesse isso também beleza e seguimos assim tem funcionado né tem tido mais aproximação é e enfim eu acho que vamos conseguir criar espaços para as pessoas terem esse direito de mudar de opinião vários já mudaram então acho que eu tô fazendo um bom trabalho você tá falando de ir comendo pelas beiradas né porque são duas coisas diferentes uma coisa é você só falar das amenidades do que eu também tenho usado essa estratégia mas tem uma hora que inevitavelmente você precisa começar a conversar sobre esses assuntos que são os assuntos da atenção e aí acho que respeito é uma palavra importantíssima de ser colocada na jogada porque não é fácil respeitar posições às vezes tão difíceis de serem compreendidas né mas aí eu entendo eu entendo que o fio a ponte a conexão são as habilidades são os links são as conexões afetivas emocionais mas como começar a abordar os assuntos realmente que estão inflamados né de um jeito positivo né porque eu acho que isso pra mim é um dever de casa coletivo no planeta mas especialmente no Brasil né a gente precisa fazer isso né você como especialista em pessoas dá mais dicas aí pra gente como é que a gente faz isso dentro de casa dentro das empresas eu gosto de trazer o olhar investigativo de novo ah você que é da corrupção fala pra mim corrupção você já experimentou alguma vez isso como é isso me dá um exemplo de quando você fala de corrupção do que que você tá falando né ou a esquerda e direita tá me fala isso assim como é isso esquerda direita o que que significa isso pra você né eu tive uma logo depois da eleição eu tive um com o Fernando Henrique né num evento e aí eu achei engraçadíssimo né porque eu falei gente eu vou tirar caguei vou tirar uma foto com ele vou dar uma de tiete e por um motivo muito muito simples eu falei eu acho falei pra ele olha eu queria me apresentar eu sou a Tânia eu queria só dizer pra você que eu eu desconfio aliás essa palavra é sempre muito boa né Guimarães eu desconfio que você deve ter sido a última pessoa que eu votei e ganhou porque eu nunca eu tô sempre com algum problema todo mundo que eu voto não ganha todo mundo que ganha não foi eu que votei então eu acho que naquele momento aí ele achou engraçadíssimo né tiramos a foto eu falei olha eu acho que a minha mãe ia ficar bem preocupada com essa foto porque ela não imaginou que eu pudesse estar tão perto de um comunista aí ele riu mais ainda né porque é essa maluquice né a gente usa essas palavras limpada né então eu investigo sabe quando você tá falando de corrupção você tá falando de quê quando você tá falando de bons costumes do que que você tá falando e acho que é pelo menos um convite pra pessoa minimamente sair desse né desse falatório sem sem consciência né não sei é como eu tenho tentado isso é bem interessante acho uma boa dica que a gente tá aqui compartilhando com as pessoas porque é isso fica tudo muito superficial né muito nos clichês com pouca reflexão então você simplesmente abrir espaço pra que a pessoa procure o próprio repertório dela né justificativa pra ela acreditar no que ela tá dizendo né pra ela explicar a razão pela qual ela tá se posicionando daquela maneira é uma boa maneira de de começar conversas mais produtivas né isso nas organizações é o que a gente tem feito também né em processo de cultura muitas vezes os as pesquisas os surveys eles colocam a gente num lugar de polaridade né que é o sim ou não né que é você faz uma afirmação e você coloca de um a cinco e aí quando você tá sem paciência você põe três em tudo né e aquilo ele te chama pra uma polaridade então é bom você pensar na conversa e quando a pessoa faz uma afirmação você me dá um exemplo quando que isso acontece e aí a pessoa sai daquele lugar de polaridade porque é isso né toda vez que alguém faz uma pergunta você quer dar a resposta certa né e às vezes é isso não é uma pergunta é uma investigação eu só queria saber assim quando você diz assim que a gente não é ágil o que você tá querendo dizer né e aí a pessoa começa a refletir um pouco sobre aquilo e sair da polaridade porque é isso né a gente a vida inteira todas as nossas provas pediam respostas polarizantes é certo ou errado é A, B, C será né então me explica mais essa pergunta é sempre boa quando você diz isso o que você tá querendo me dá um exemplo disso aí que você falou quando foi que aconteceu e aí é curioso mesmo no zoom muda a expressão corporal quando você faz uma pergunta se a pessoa fecha o olho é né ela tá tentando achar né aquilo e aí ela vai buscar mesmo e aí talvez ela mesmo se surpreenda com o que ela acabou de falar né é verdade é uma ótima estratégia essa Teninha adorei olha aqui eu queria te fazer uma última pergunta aqui que é um negócio que tem me deixado bastante incomodado e que fala de identidade e fala de pessoas né e aí tem muito a ver com o nosso mundo mas né foco em pessoas no seu mundo né em todas as apresentações institucionais que a gente faz da Tátio né pra clientes e tal obviamente que eu falo da marca da Olimpíada que a gente fez juntos e lembro daquela toda aquele processo de entendimento né do recado que a gente queria dar com aquela marca né e aí e a apresentação sempre começa assim essa marca é em cima de tudo uma marca humana que fala do jeito do brasileiro de ser da identidade né do brasileiro que acolhe que recebe de braços abertos que tem que é positivo que é otimista a gente falava né do verde que representa as nossas florestas e o nosso otimismo né que o azul que representa os nossos mares né as nossas águas mas ao mesmo tempo o nosso jeito easygoing de ser e tal e aí de repente a gente vê um brasileiro né que fica difícil de se encaixar nessa lógica que pra mim tava tão consolidada né e aí até viajando o mundo inteiro falando desse case e ouvindo das pessoas né aquela ô Brasil né aquela coisa tão positiva e a gente nesse momento tá com a nossa identidade tão questionada a ponto da gente eu começar a me perguntar será que será que será que a gente acertou naquela representação quem somos nós de verdade sabe assim eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido sabe assim sobre isso é isso é uma é um tropeço é um pouco a minha sensação né é um tropeço é uma manifestação equivocada né a nossa natureza tá lá sendo oprimida nesse momento por um por um rompante agressivo que vem de um lugar estranho né da sombra da nossa própria identidade em algum momento ela ela reaflora ela volta pra ocupar o espaço que ela merece no mundo ou não ou a gente tava enganado e a gente tava ali construindo um uma uma visão romântica desse brasileiro desse carioca me fala disso me ajuda muito bom eu tenho eu tenho essa crise também tá só então que bom a gente tá tá junto nela é uma marca ela é um símbolo e ela precisa ter esse poder de síntese e eu lembro até hoje das doze coisas lá que estavam no briefing ela não podia ser um estereótipo mas ela precisava falar com todo mundo eu tenho a sensação de que de novo não é ou é e sim aquilo representa um Brasil que existe mas o que a gente tá vivendo hoje é um Brasil que existe também é e que parece mesmo um processo de evolução apesar de eu ficar horrorizada com muitas das coisas que eu vejo é talvez a gente precisasse mesmo quase como num processo terapêutico que quando a gente tira uns negócios do tapete não vai ter muito jeito de voltar então assim se isso que a gente tá vivendo vai nos ajudar a sair de um lugar de eufemismo que o Brasil também tem que ninguém é 100% cordial tem um estudo muito legal da antropologia que fala dos jogos de futebol de homens hétero nos subúrbios cariocas e como é um lugar de prazer de descontração de brincadeira mas é também um lugar de muita agressividade que você precisa provar coisas uns pros outros né então eu acho que a gente é meio isso junto e misturado jamais vão achar que a gente errou porque eu gosto de pensar que naquele contexto com toda aquela sensibilidade com a super profundidade que aquilo foi feito ela foi a melhor expressão possível né de um Brasil que é presente mas que a gente também projetou tem sempre um exercício projetivo tem desejo né tem sonho tudo ali e pensando hoje acho que ia ser mais difícil alguém aprovar aquela marca né acho que ia ser mais difícil mas eu acho que tem ali também aham eu gostei muito do que você falou eu acho que é um processo terapêutico que a gente tá passando a gente precisa exorcizar e encarar esses fantasmas talvez seja um processo de amadurecimento da nossa própria identidade e da nossa própria natureza mas eu gosto de pensar né assim a gente hoje usa o lugar de potência né pra se referir ao lugar da tônica de uma identidade de um indivíduo de uma marca eu acredito que ali a gente tava representando o lugar de potência do Brasil sabe eu acho que fico imaginando aquelas pessoas de mãos dadas que nesse momento tão se estapeando tão puxando né fiquei imaginando agora uma animação daquela marca né meio que a roda vira um cabo de guerra né mas que em algum momento a gente recupere né a tônica o que significa avançar não significa tentar voltar atrás numa visão romântica utópica e superficial de um brasileiro afável amável né e sim reconhecer que existe essa dose de violência e que isso pode ser administrado isso pode ser usado positivamente mas que a nossa vocação que o nosso lugar de potência tem a ver com aqueles valores tem a ver com aquelas cores tem a ver com amorosidade tem a ver com com esse jeito que a gente tem né de receber de acolher de valorizar a nossa mistura né aquela história da diversidade harmônica lembra dos princípios fundamentais né natureza exuberante energia contagiante essas coisas estão na gente e acho que são a nossa tônica que agora esperamos nós possam passar por esse processo terapêutico de amadurecimento e de evolução né então até as nossas respostas de resistência é o Brasil tá ali né no meme na brincadeira no humor né tem tudo isso que tá acontecendo mas tem o Paulo Gustavo que virou o irmão de todo mundo e né e as pessoas eu ontem assisti a missa né é é tão ecumênico aquilo tudo né tem tem gente cantando tem Nossa Senhora tem piano tem música tem arte tem tem tudo isso né e em alguns momentos é precisou ter uma voz mais dura mas eu sinto que a essência tem isso mesmo na nossa resistência esse humor essa alegria essa antropofagia que mistura meme com né uma palavra de guerra né tá tudo misturado eu acho que tá ali sim a gente vai vai sair melhor dessa Tamara Toninha olha adorei tava com muita saudade de conversar com você a gente não pode fazer isso ficar tanto tempo sem falar vamos falar mais vamos se encontrar mais vamos ajudar aí a construir pontes onde a gente puder né adorei essa tônica da ponte a ponte eu acho que é é tudo que a gente precisa ponte de todas as escalas com todos os os projetos né os designs possíveis e imaginários né grandes pontes pequenas pontes pra que a gente consiga avançar né atravessar né esse esse momento tão complexo da nossa história mas vai dar certo vai dar certo adorei super obrigado pelo seu tempo pela sua energia sempre contagiante e vamos estar juntos vamos seguir juntos sempre foi ótimo tava morrendo de saudade também é bom quando o papo é assim que ele flui né a gente entra em flow e vai falando muito bom amei super obrigado também um beijo enorme e vamos falando e vamos ao passo a passo Obrigado.